Uma quadrilha armada explodiu caixas eletrônicos desta agência bancária localizada na Avenida Blumenau, no centro de Sorriso. Segundo a polícia militar, aproximadamente cinco homens participaram da ação na madrugada deste sábado. Não houve troca de tiros com a polícia. Os criminosos chegaram ao local encapuzados pela contramão da Avenida Blumenau em uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor branca. Dois membros da quadrilha teriam efetuado disparos para o alto com o objetivo de parar o trânsito em ambos os sentidos da avenida. Em uma ação rápida, os outros três delinquentes alvejaram a porta de vidro do banco e primeiramente explodiram um dos caixas eletrônicos. No local e nas proximidades do banco, foram encontradas cápsulas deflagradas de pistola 9mm, que é de uso restrito, bem como de fuzil e munições calibre 12. Cerca de duas ou três pessoas foram abordadas pelos ladrões, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir antes dos militares chegarem. O crime passa a ser investigado. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, foi acionado horas depois para averiguar um artefato explosivo que teria ficado na agência. De acordo com um dos policiais que vieram de Cuiabá, foi encontrada uma emulsão encartuchada, geralmente usada em pedreiras para detonar rochas. O BOP fez a contramedida e destruiu parcialmente o artefato explosivo. A perícia criminal também esteve no local e encontrou mais dois explosivos, que posteriormente foram retirados. Após a análise, foi constatado que os criminosos não conseguiram levar dinheiro dos caixas eletrônicos.